Na Vila Tibério, Zona Oeste de Ribeirão, os moradores reclamam da falta de poda e vistoria das árvores no bairro. Além do risco de queda, os galhos escondem a iluminação. A Academia ao Ar Livre, recém-inaugurada na Praça José Mortari, na Zona Oeste de Ribeirão Preto, já está toda danificada. Os aparelhos de ginástica foram destruídos com a queda do galho dessa imensa falsa seringueira. Um risco previsto por esses moradores que chegaram a sugerir a instalação dos equipamentos em outro ponto da área de lazer. Não foram ouvidos e deu no que deu. A gente reivindicava que fosse instalado ali naquela área, uma área com árvores menores, uma área de sombra também, e que é mais claro, que para a gente, assim, à noite, ter mais um controle, para não ter vandalismo. Mas eles instalaram aqui por conta deles. A escolha foi dos técnicos da prefeitura. Só que não deram manutenção aqui e nem vieram arrumar a iluminação, que prometeram que iria iluminar também a academia. A vizinhança teme novos estragos, já que as árvores não recebem a poda necessária há muito tempo. Eles ainda afirmam que a falta de manutenção prejudica a iluminação da praça. As folhas cobrem os postes e, à noite, o perigo aumenta. A iluminação antiga não dá conta de iluminar a praça, porque as árvores cresceram e estão tampando a iluminação. Então, teria que refazer a iluminação, colocar mais baixo para poder iluminar a praça inteira. A noite, esse não fica mais ninguém na praça. Vinha bastante pessoas fazer ginástica, passear com os cachorros, que eu também faço isso com o meu cachorro, mas é inviável. A luz do outro lado da praça fica pior ainda, fica um breu. E dá oportunidade para as pessoas, infelizmente, fazer maldades. E a guarda municipal não fica aqui de noite, só fica de manhã ou no período da tarde. Então, realmente, está perigoso aqui a nossa praça. Esse consultor urbanístico ainda observa que as copas das árvores encostam na fiação elétrica e avançam para a rua, prejudicando também o trânsito. É muito comum a gente passar por ruas aqui de grande movimento na cidade e observar isso que você acabou de registrar. Principalmente a sinalização semafórica, que tem sido aumentada aqui na cidade, nos cruzamentos. Muitas vezes o galho impede você visualizar a sinalização e também a sinalização vertical, esses postes que tem lá proibição de parada ou coisa que o valha, que eles também ficam invisíveis, sujeitando a pessoa a acidente e até a multa. A engenheira ambiental ainda complementa que a asiladoria de áreas verdes torna a cidade mais atraente e valorizada. Tem um aspecto que muitas vezes as administrações não consideram. O que é? É trabalhar num processo preventivo. Se a população usa mais as áreas verdes para lazer, para caminhada, se ela se exercita mais, isso já é provado em muitos estudos. Os problemas de saúde diminuem. Aqueles decorrentes do sedentarismo, do estresse, porque você vê uma cidade bem urbanizada, bem cuidada nas suas áreas verdes, ela é mais bonita. As pessoas sentem prazer em sair. Melhora a qualidade de vida. Então, é assim, lá na frente os custos com a saúde vão cair. Ximeno Osório para o Jornal da Clube. A Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que os serviços de corte de gramados e limpeza geral são realizados periodicamente e que em breve a José Mortares será atendida. Já com relação à poda das árvores, o serviço deve começar ainda este mês. Não foi informado quando os aparelhos da academia serão substituídos. A Prefeitura também disse que a revisão do Código do Meio Ambiente inclui a elaboração dos novos planos de arborização urbana e de proteção da Mata Atlântica e Cerrado para os próximos anos. Os planos serão instrumentos importantes para o aumento, manejo e proteção da arborização municipal.